O posto de coleta de leite humano da maternidade Gota de Leite aqui de Araraquara está com seu estoque baixo e busca doadoras. Eu converso com a nutricionista da unidade que vai explicar pra gente como que a pessoa faz pra ajudar, pra fazer essa doação aqui pra maternidade. Natália, como fazer a pessoa que tem interesse de ajudar a maternidade? Olha, é simples, ela só tem que comparecer aqui a Gota porque ela vai preencher uma inscrição, uma triagem, ela passa pela avaliação dos nossos profissionais, já faz os exames de sangue necessários e já recebe toda a orientação de higienização e coleta desse leite e já leva pra casa dela o kit de ordenha. Quem que pode doar? Toda mãe que estiver amamentando ou retirando leite pro seu filho é uma provável doadora. Há também a coleta na residência da pessoa? Como que funciona? Sim, todas as terças-feiras nós passamos coletando no mínimo 180 ml de cada doadora e já deixamos outro ou outros kits, dependendo da quantidade de leite que elas têm pra nos doar. E como que é feito o armazenamento do leite? Na casa dela, o leite pode ficar armazenado durante 10 dias em freezer e ela pode ir coletando dia após dia ou horário após horário, um sobre o outro. Então ficam camadas de leite. E aqui no posto a gente logo envia pra Ribeirão, faz a pasteurização, retorna o leite pra gente e aqui ele fica armazenado por até 6 meses. E quantos litros de leite mais ou menos a unidade precisa? Você tem essa estimativa? Na verdade é difícil quantificar em litros. Eu gostaria de atender toda a população de bebês internados na maternidade e hoje eu não consigo. O ideal é que nossos freezers, todos os três, estivessem lotados e hoje a gente tem apenas um. Obrigado, Natália. Continue ligado na TV Câmara.